E aí, pessoal? Hoje eu trouxe aqui pra vocês uma minissérie da Elize Matsunaga, que, pra quem não sabe, é aquela mulher que cortou o marido, né, herdeiro lá da Yoki. Então, desde 2012, quando aconteceu o crime, teve os vários julgamentos, 2016 teve um julgamento e tal. Então, o que essa série mostrou, na verdade, eu gostei bastante, porque primeiro eles apresentaram um casal perfeito. No primeiro episódio, eles apresentaram um casal que, nossa, sabe, tinha tudo pra ser uma alma gêmea ali e tal. Só que depois começou a ter vários tipos de problema, quando a gente vai entendendo onde o Marcos conheceu a Elize, sabe? Tipo, o tipo de relacionamento que eles tinham e várias coisas, o tipo de coisas que o Marcos fazia e gostava. Tinha tudo pra dar errado. Então, essa série vai mostrando e aí, no final, a gente tem, tipo, um veredito, né? E aí tem o veredito do julgamento dela, que ela pegou 19 ou 20 anos de prisão. Mas ela já saiu em 2019, né? Que ela fez esse documentário quando ela saiu, em 2019, por uma semana. E ela não pode ver a filha dela, que tá com a família Matsunaga. Então, é muito questionável saber o que realmente... É, dá pra entender vários os lados, porque não tinha como dar certo. Essa era a questão, sabe? Não tinha como dar certo pelo passado dos dois. E como os dois se conheceram, até poderia dar certo. Mas pelo comportamento do casal, não daria. Então, a gente até consegue entender ela. Não é uma psicopata. Eu achei, assim, que ela não é uma psicopata. Não é uma sociopata, nem nada assim. Ela é uma pessoa, parece, sobrevivente, sabe? Que teve que fazer aquilo. Sei lá. Uma coisa... Fez uma coisa de cabeça quente. Não queria passar pelo mesmo que aconteceu com a ex-mulher dele. Que aí vocês assistem ali e vão entender. Assistam e vejam com os próprios olhos. E me digam aqui o que vocês acham. Nada justifica o que ela fez. Mas acho que, por meios legais, ela tinha muita mais chance. Uma chance muito maior de conseguir ter um bom salário ali. Se ela conseguisse se divorciar. Porque ela mesma fala que a família gostava muito dela. Então, não sei, né? Eu acho que seria bem mais interessante do que presa. Acho. Mas também essa série, eu acho que foi também pra mostrar a diferença que teve nesse julgamento. Porque foi bem machista. E eles ficam falando, sabe? Batendo nessa tecla. Será que foi imparcial ou será que foi machista? Porque um caso de uma mulher matar o homem, né? Não é uma vítima de feminicídio como é o normal. Então, todo mundo ficou batendo nessa tecla. E que lá, em 2012, foi muito difícil. Porque era muito mais difícil de falarem sobre isso. E era uma coisa que nem existia muito. O machismo já tava ali. E ninguém comentava, tipo, né? Achava que tava certo. Então, quem assistiu essa série aí, me comenta aí o que acharam. E até a próxima.